Deus fala através de meios sobrenaturais, milagres, visões, anjos. Deus fala através de sonhos proféticos. Quem já sonhou algo nisso sabe o que foi Deus que falou. E Deus fala dentro de nós. Às vezes quem ia ter essa experiência, ia fazer algo, um negócio, ou qualquer coisa que foi, ia fazer. E de repente, você sentia dentro do coração, tipo, numa voz, mas falando, faça, faça. Mas aí você ficou, depois que fez, e depois você falou, ah, eu estava sentindo que não era para fazer. Quem já teve essa experiência, fala misericórdia. Misericórdia. Às vezes você já estava sentindo que não era para fazer. O que era aquilo? Era Deus falando com você. Deus fala dentro do nosso coração. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, que o Espírito tem esse espírito com o meu Espírito. O Espírito Santo tem esse espírito com o meu Espírito. Ele fala dentro de mim. O que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a ouvir essa voz que Ele já está falando dentro de mim. Porque o Espírito de Deus está movendo dentro de você. Porque o Espírito de Deus já está movendo dentro de você. Amém! O Espírito Santo já está dentro de você. Então, o que Deus fala é dentro de nós, através do Espírito Santo. Amém! 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 Abre esse caminho. Oh, se você está tentando, eu só comei na fé de sua glória. Fale com Deus agora. Deus, eu preciso ouvir a sua glória. Fale com Deus, eu preciso ouvir a sua glória. Não vai abrir esse caminho. Nós temos o Deus que fala Nós temos o Deus que fala Nós temos o Deus que fala Oh, se você quiser aplaudir, eu não me importo. Quando você escuta a voz de Deus, você pode ouvir estratégias para a vitória. Todo mundo sabe que Josué pensava conquistar a terra prometida. Havia uma muralha gigante. E o anjo do Senhor chega para o Senhor e fala assim Dê sete voltas, sete dias, o sétimo dia, sete voltas e quinta. E o anjo do Senhor e o anjo do Senhor e o anjo do Senhor. José ouviu aquela estratégia e ele teve vitória. Porque Deus falou Deus vai falar com você. 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 Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar estratégia para o vencedor. Deus vai te dar estratégia para o vencedor. É interessante que a estratégia, como Deus fala através de pouca pessoa, a Ruth, que foi na hora de mim, voltou para a terra de Israel na pobreza das duas, as duas sem marido morreram no deserto, morreram na prova, mas tinha um homem chamado Boaz, o fazendeiro rico, e a Noemi falou assim, ó, eu tenho uma estratégia, você faz isso e isso, se você quiser saber, não é lá no último, vou contar um detalhe, faz isso e isso, e você vai ter vitória. O que aconteceu? A Ruth casou com o fazendeiro rico, o que estava da miséria. Diga aleluia aí. Aleluia. Então, obedeceu a sogra mesmo. O obedeceu a sogra. O Jesus saia. O Jesus saia. Ouviu a voz da sogra. Deus falou a voz da sogra. Deus fala. Deus fala a voz da sogra. Aleluia. Nossa, o Deus fala. Deus fala. Deus fala como é que é que é. Oh, Glória. Você precisa fazer algo para ficar mais sensível para ouvir a voz da Deus. O que eu ouvi? Eu ouvi cinco coisas para você ficar mais sensível para ouvir a voz da Deus. Primeiro, intimidade, oração. Quanto mais você orar, mais sensível espiritualmente você vai ficar para ouvir Deus falar com você. Porque tem muitas pessoas que não escutam a voz de Deus. Porque muitas pessoas não estão orando nada. Não o povo aqui que está hoje. Graças a Deus todo mundo está te orando a vida. Mas no ponto geral, não está orando nada, não é pastor Deus? E aí falta intimidade. Por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja. Uma vez um presbítero falando comigo. Mas como é esse negócio que eu ouvi Deus falar? Eu fiquei dizendo que o cara é presbítero da igreja. E eu disse que não tinha essa experiência de Deus falar com ele. Mas por quê? Falta oração. Se você não criar a oração, não tem como Deus falar. O Deus fala e você não escuta. O salmo, que é o salmo que ele recebeu o valor de ouvir duas vezes. É como um érito. É como o som de muitas águas. É como um trovão. Ou como uma voz de lança e suave que fala o que ele diz. Segundo lugar, expectativa. Quando você cria a expectativa, que Deus não vai falar com você. Você vai no culto, você vai falar com Deus hoje. Quando você cria a expectativa, você desenha, você cria a expectativa. Se eu ouvir Deus falar, eu vou ouvir Deus falar. Tem pessoa que não tem expectativa. Mas Deus não fala comigo. Pronto, morreu. Você tem que falar. Não, Deus não fala comigo. Sim, eu vou ouvir Deus falar. Aleluia. É expectativa. Quanto mais você tem expectativa, que Deus vai falar com você. Deus fala. Aleluia. Aleluia. Terceiro lugar, meditar na palavra. Quanto mais você medita nesse livro. Aquele que medita na lei do Senhor, só o primeiro. Vigir de noite. Será como uma árvore plantada junto a gente dele. Cuja a sua folha não cai. Cuja o seu fruto dá na estação própria. Tudo que fizer, prosperará. Aleluia. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 1, Deus falou para José. Não, tire o livro da sua boca. Medita nele dia e noite. Porque tudo que você for fazer, vai prosperar. Então, quando mais você medita nessa palavra, mais Deus vai falar com você. Quanto mais você medita nessa palavra, mais Deus vai falar com você. Jiju. Tem um momento do seu dia. Uma vez por semana. E assim. Você tem que ir em guarda. Naquele dia, falaram hoje eu vou comer uma mulher de mim. Algata. Outra mulher. Hoje eu vou jejuar. Aleluia. Hoje a data está aí. Eu ando a muito tempo. Oh, misericórdia. Eu disse que já estava de um só no ovo. Tirou a comida. Tirou a comida deliciosa, estava só no ovo. Jeju. A nossa cara. Qual é o medo do que eles ficam? A nossa cara, às vezes desenha coisas erradas. Porque ele é uma forma de quebrantar a cara. E o seu espírito está mais sensível, mais fortalecido. Vem no alma e no corpo. Fortalecido o dente. Seu corpo está fraco. Mas dente está forte. Em quinto lugar, adoração. Não tem como aquele que adora. A Bíblia diz que Deus busca os verdadeiros adoradores. Que adorem em espírito e verdade. Deus busca. Busca para quem? Para se manifestar. Para falar. Para agir na vida do adorador. Se você é um adorador, Deus está buscando adorador. Será que tem adorador aqui dentro? Será que tem adorador aqui em mim? Aleluia. Então Deus está buscando adorador. E quando ele acha que o adorador, ele se manifesta na vida dessa pessoa. Ele fala com essa pessoa. Aleluia. Com glória a Deus. Por isso que eu sei que Deus vai falar cada vez mais nesse lugar. Porque ele está adorando uma relação de amor a amor. Que adora a ele em espírito e verdade. Com glória a Deus. Aplausa a ele. Ele merece o amor a Deus. Ele merece o amor a Deus. Ele merece o amor a Deus. Amor. Aplausa a ele em espírito e verdade. Aleluia. Com glória. Com glória. Aleluia. O que mais precisamos ouvir. Nesse tempo subinário. É ouvir a voz do nosso Pai. É ouvir a voz do nosso passado. O bom pastor que deu a vida pelas suas ouvidas. O que mais precisamos ouvir. É a voz dos reis do Senhor. Senhor do Senhor. Do leão da fila de Judá. Do cordeiro santo. Daquele que diz que eu sou a porta. Quem está por mim salvassear e tralhar. E sair lá. E achará passar. Aquele que diz que eu sou a água da vida. Quem viveu nunca mais terá sede. Aquele que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E me lembreu ao Pai se não por mim. Aleluia. Aquele que está voltando para buscar sua igreja. E me lembreu de Apocalipse que ele está falando. E o som das suas mãos. É como o som de muitas águas. Aquele que está voltando para buscar sua igreja. Amém. Com glória. Aleluia. Agra, então vem o salmo 29. Então vamos orar daqui a pouco para você ficar mais sensível para ouvir a voz de Deus. Quem quer ouvir mais Deus falar de uma forma mais profunda Tremenda Salmo 29 Mais antes que estava Quando eu era doido convertido Eu estou prevendo para orar Estava lá na casa do pastor Mauritano Um tempo para eu ver E estava orando assim Deus Eu quero glorificar o teu mundo Deus eu quero glorificar o teu mundo Aí de repente veio na minha Na minha mente Um versículo João 15 Agora não é que será o versículo 8 15, 8 Eu sei que a parábola Em João é da videira Agora ali fala da videira Mas eu estava orando de joelho Deus eu quero glorificar o teu nome E aí veio 15, 8 Na minha mente Um pensamento Eu pensei Isso é ali a parábola da videira Mas o que significa? O que está escrito nesse versículo? Aí eu lhe notei Abri a Bíblia Estava escrito assim Nisso Glória a Deus Nisso glorificará o teu nome Se der Muitos Lutos Glória a Deus Deus me respondeu na hora Eu estava olhando Deus eu quero glorificar o teu nome Veio um versículo Veio como se fosse um pensamento Não foi voz Veio um pensamento Descultado Tanto eu não me esqueço Isso temos 20 anos Mais de 20 anos O que nosso Deus sempre fala Aleluia Glória a Deus É que nós não estamos parando Para ouvir a palavra Salmo 29 Daí ao Senhor Ouvidos poderosos Daí ao Senhor A glória E luz Daí ao Senhor A glória Devida ao seu nome Adorai ao Senhor Na beleza Da sua santidade A voz do Senhor Ouve sobre as alas O Deus da glória Te ouve O Senhor está Sobre as muitas alas A voz do Senhor É poderosa A voz do Senhor É cheia de majestade A voz do Senhor Quebra o cérebro Sim O Senhor Quebra o cérebro Do livro Ele vai faltar Para nos beber O livro do Senhor Com novos unicórnios A voz do Senhor Separa a lavarela do povo A voz do Senhor Vai escrever o deserto O Senhor Vai escrever o deserto de casa A voz do Senhor Vai espalhar a cérebro Mesmo da brilhante Brilhante E no seu tempo Cada um diz glória O Senhor Se aceitou O seu milenco O Senhor O Senhor Aceita com o rei Perfeitamente O Senhor Dará a força Ao seu povo O Senhor Abençoará O seu povo Com a paz Aleluia Vecípio 4 A voz do Senhor É A voz do Senhor É Poderosa Eu vou parar Essa primeira parte A gente vai A segunda proposta Não sei se vocês Iam dar o olho A voz do Senhor É Poderosa 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 traz direção, a morte de Deus, traz vitória, aleluia, fique de pé, caixa o fórum, Deus vai falar, e vai continuar falando com você, Pai, em nome de Jesus, roa na macho, roa na canta, tudo que tem pedido de teu povo, meu Pai, que ouvia tua voz, que ouvia meu Pai, do nosso coração e da nossa mente, Senhor Jesus, que ouvia tua voz, que ouvia minha voz, nós precisamos, nós precisamos, meu Pai, nós precisamos, meu Pai, ouvir a tua voz, meu Deus, oh, Pai querido, fala com a tua igreja, meu Pai, fala, meu Pai, do teu filho, com a tua filha, e mostra, a tua glória, meu Pai, que a tua voz é poderosa, abriu o teu povo, agora, não has, que a tua filha, não tenha, não me sei o que, minha voz, que a tua filha, eu sei o que eu não vacuum, eu sei o que eu não, eu sei o que eu não é, Amém.